Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? E espero que todos vocês estejam muito bem. Sejam todos bem-vindos ao canal Ateliê Lufrancisco 2020. Meus amores, eu estou aqui com essas cores maravilhosas, que são o pink, rosa pink, o rosa bebê, o branco e o lilás. E eu estou aqui em uma produção, na verdade eu já fiz, né? Das peças, gente, de 20 reais. E a peça aqui da vez, né? Não que eu tenha parada de fazer os tapetes, mas a gente corre atrás aí e costuma fazer o que está tendo saída. E o que no momento, nesses últimos dias aqui para mim, está tendo saída, são essas lindezas aqui, ó, gente. Então, mais uma vez, eu venho mostrando aqui para vocês as minhas bolsinhas, gente, as bolsinhas de 20 reais. Olha só, tá? Maravilhosas! E, gente, dessa produção aqui, ó, de quatro bolsas, só essa daqui, que foi, na verdade, até a primeira, né, que eu fiz, é que está disponível, tá? Porque, ó, essas três aqui, deixa eu tirar esse fiozinho, essas três aqui, elas são encomendas que eu vou estar entregando hoje, tá? E ainda tenho essa daqui, ó, tá? Que já está aqui na produção, vou levar, vou tentar fazer dentro do ônibus. E encomendas, gente, encomendas, graças a Deus. Então, ó, para quem acha aí que fazer produções aí, né, com um custo menor, né, um custo, é, um lucro menor, né, que a gente tem aí um lucro menor, não dá retorno, dá sim, tá, gente? Porque, ó, de grão em grão, né, o ditado já fala, né, de grão em grão a galinha enche o papo. Então, ó, vejam só, eu já entreguei, tá? Vou deixar aqui no final a foto da minha aluna Lavínia, junto com a mamãe dela, ela, né, modelando aí para mim, usando a bolsinha, né, que foi a minha primeira venda. E, gente, ela tinha comprado duas bolsinhas, olhem só, ela comprou duas bolsinhas. Na foto, ela está expondo a toda cru, né, que ficou para ela. E a rosa, que é igualzinha a essa daqui, ela vai presentear uma amiguinha. Como a amiguinha ainda não recebeu, né, o presente, não tirou foto, mas se for possível, depois eu vou pedir foto também. E aí, gente, olha só, essa daqui, Lilás, vai para a minha aluna Laura, tá? Minha aluna Laura, a mamãe dela já até fez lá o Pix, tá? Já está pago, olha só, tá? Maravilhosa. Essa daqui e essa daqui vai para a minha aluna Sara, tá? Por quê? Lembra que eu tinha mostrado aí uma cor neon e tudo mais? Então, mas quando a mamãe dela viu melhor, né, o rosa clarinho, ela mandou, Lu, você já começou a fazer? Eu falei, não, vou começar agora. Ela falou, então, não faz o neon, não, faz o rosa clarinho e o rosa pink. Então, ó, essas duas aqui eu vou entregar hoje para a minha aluna Sara e essa daqui, Lilás, eu vou entregar para a minha aluna Laura. E vou pedir fotos, né, então eu vou estar sempre mostrando aqui as fotos, né, quem me mandar junto com a mamãe, claro, né, junto com o responsável, né, porque elas são crianças, então tem que estar ali na foto junto com a responsável, né, é bacana isso. E, gente, olha aqui, essa daqui, Lilás também, vai ser Lilás com branco, tá? Lilás com branco, igualzinha essa daqui, tá? Então aqui também já é uma encomenda que vai para a Andréia, a menina que trabalha lá com a gente na escola, ela encomendou para a filha dela. E tem mais, tá, gente? Eu tenho mais uma encomenda, rosa pink com branco, tá? Igualzinha essa daqui, tá? Para a sobrinha da minha vizinha, Daisy. E a Daisy também, ela encomendou uma caramelo com branco, tá? Caramelo, eu não trouxe aqui o caramelo para a mesa, mas em breve vocês verão aí. O caramelo com branco, para dar para uma colega dela, mas aí é de adulto, tá? A de adulto, eu vou cobrar 30 reais, porque eu vou acrescentar aqui, ó, mais duas carreiras, tá? A largura, né, o diâmetro aqui da bolsa, ela vai ser o mesmo, tá? O diâmetro aqui vai ser o mesmo. Porém, vai ter mais duas carreirinhas aqui, tá? Mais dois bloquinhos desse aqui, duas conchinhas de altura, e a alça também vai ser maior, tá? Então, por isso, eu vou acrescentar mais 10 reais, e ela ficou muito satisfeita com o valor. Então, a bolsinha para a Daisy, a encomenda dela, vai sair a 50 reais. 20 reais a infantil, pink com branco, e 30 reais a caramelo com branco, que vai ser de adulto, tá? E eu tenho uma outra encomenda, também, acredito que seja também caramelo com... Essa é caramelo com cru, eu acho que é isso, mas hoje eu vou, quando eu chegar lá na escola, eu vou ver direitinho com a menina que encomendou. Também vai ser de adulto, tá? Também no valor de 30 reais. Então, gente, vejam só. Maravilhoso, né, vocês que têm aí... Ó, vocês estão vendo que aqui, só o branco, na minha mesa aqui, só o branco que tá bem, né, novinho ainda. Mas os outros fios já estão aqui, ó, bem gastos, tá? Então, são sobras. Então, pra você aí que tem sobrinhas, tá? Sobrinhas, vocês podem aí estar investindo, tanto em bolsinhas, quanto em puxa-saco, tá? Porta-pano de prato, tem os porta-níqueles também, tá, gente? Bolsinhas menores ainda, que as mulheres vão levar dentro das outras bolsas, né? Por exemplo, aqui, aí levaria um porta-níqueles aqui dentro. Então, tem muitas pecinhas que a gente pode, sim, aproveitar os nossos fios, as nossas sobrinhas, tá? E está aí confeccionando lindas peças e enchendo os olhos das suas clientes, tá? E outra, adquirindo novas clientes, tá? Porque, olha só, a mãe da Sara, que é, né, que encomendou essa daqui, ó, essas duas aqui, ela já era minha cliente, porque ela já havia comprado em mim jogo de cozinha, jogo de banheiro, tá? A mãe da Lavínia, que eu entreguei, também, ela foi a minha primeira cliente, quando elas, né, as mães dos meus alunos descobriram que eu fazia crochê, né? Ela foi a minha primeira cliente comprando um jogo Eusene, olha só, o jogo Eusene, lá em fevereiro. E agora, ela retornou comprando, né, a bolsinha. Mas a mãe da Laura vai ser a primeira vez, a Andréia, que eu estou aqui fazendo a encomenda também, ó, vai ser a primeira vez, tá? Então, ó, novas clientes chegando, tá? Então, pra quem pensa aí que, é, ah, é perda de tempo, pra mim não, não tá sendo, tá, gente? Como eu disse, essa aqui, ó, eu já tinha, né? Já foi a primeira que eu fiz. Mas essa produção aqui, ó, de três, três bolsinhas, eu fiz no domingo, tá? Sábado à noite e domingo, é, eu fiz essas três bolsinhas aqui e eu não me forcei muito, não, tá? Durante a manhã eu não fiz tanto, hoje aqui pra mim é segunda-feira, tá? Então, ontem de manhã eu não fiz tanto, eu não peguei firme no crochê, porque eu estava com visita em casa. Mas, é, a tardinha eu peguei e depois do culto, parei pra ir pro culto, quando eu retornei, eu finalizei essa produção e já, ó, iniciei essa. Então, são peças que vocês fazem aí, ó, muito rapidinho, tá? Durante o dia, você que tiver uma habilidade maior aí, você consegue fazer isso aí, ó, de duas a três bolsinhas, tá? E, é isso, se você fizer aí a bolsinha parecida com essa, ou, mesmo que seja modelo diferente, mas você também vende aí por um preço bem bacana, suas clientes, né, elas gostam aí do seu valor, comente aqui, tá? Comente aqui, eu já vi alguns comentários da outra vez, né, que eu postei, de meninas aí falando, Lu, o preço tá ótimo, inclusive meninas falando que vende até a 15 reais, não sei se é o mesmo modelo, mas vende a 15 reais. O interessante pra mim, tá, o meu objetivo é vender, tá? É adquirir novas clientes e ter sempre vendas. Então, é, pra mim, ó, olha só, no meu domingo, 20, 40, 60 reais, tá? Poderia ser 80 se eu tivesse terminado esse daqui, que eu iria entregar junto, mas não tem problema, eu entrego amanhã. Mas, de qualquer forma, vejam só, aqui, ó, uma, duas, três bolsas, fora as duas da Lavínia, cinco bolsinhas já saíram aqui do meu ateliê no valor de 20 reais nesses últimos dias, ou seja, 100 reais, né, gente? Que eu posso pegar esse dinheiro, usar como eu bem quiser, né, ou fazer aqui, ó, compra de novos fios, né, que daqui a pouco eu vou precisar. Então, compra de novos fios, ou guardar lá no meu cofrinho, enfim, foi um dinheiro, né, vai ser um dinheiro que, é, um dinheiro que vai entrar aqui no meu ateliê de, é, feito, né, é, através de sobrinhas de fios. Então, ó, é isso, tá? Pra mim, não me importo, eu não me importo se eu vou ganhar aqui os 20 reais vendendo a bolsa ou vendendo um tapetinho de 20 reais, que também, ó, é topzera, tá? Tá? Então, é, é isso, tá? A dica de hoje foi essa, espero que vocês, é, entendam, tá? Como que tá sendo aqui o meu processo aqui, é, de, de produção de peças econômicas, e é isso, tá bom, gente? Se vocês também fizerem aí bolsinhas, se vocês fizerem aí o modelinho tostão, né, que graças a Deus, é, muitos amigos aí da hashtag lacrando com as amigas, dois, eles escolheram justamente o modelo tostão, então eu acho que o modelo tostão, ele vai ganhar aí um espaço aí bem legal, tá? E se você ainda não conheceu, não conhece o modelo tostão, que é um tapetinho mega econômico, ultra rápido de se produzir, tá? Eu vou deixar aqui, gente, na descrição desse vídeo, vai ter aí o link pra você ir direto pra videoaula do modelinho tostão e confeccionar o seu tostão também, e aí você vende ele com preço que você quiser, tá bom? Você não é obrigado a vender aí por 20 reais, assim como eu fiz, tá? Você vai vender no valor que você achar justo, e se você quiser aumentar o seu tapete também tem tudo, todas as dicas, né, foram dadas na videoaula, espero que vocês gostem, use e abuse aí das dicas, tá bom, gente? Fiquem todos com Deus e até amanhã no próximo vídeo, tchau, tchau!